Olá pessoal, Ricardo Lobo na área para nossa primeira aula de ecologia e a gente vai falar sobre ambiente e energia, mas antes disso, qual a importância de estudar ecologia? Pensa aí, pensa aí, para o vídeo e fica pensando, é, olha só, eu vou logo revelar, tá? A importância de estudar ecologia está na nossa própria sobrevivência, mas por quê? Ah, pessoal, não é para proteger a natureza, tá? E para que tu quer proteger a natureza? Não é porque é importante, por causa da diversidade animal, vegetal, pra que tu quer saber a diversidade animal e vegetal, meu irmão? Olha, estudar ecologia é a sobrevivência da gente que está em risco, tá? Quando a gente causa um desequilíbrio no ambiente, esse desequilíbrio vem para a gente de volta, é um exemplo bem besta, mas que é fácil a gente entender, olha só, tu desmata uma área, tu desmata uma área, aí tem uns mosquitos, tem uns insetos aí, que está acostumado a picar os animais silvestres, e aí não tem mais esses animais silvestres, e aí o inseto olha para um lado, o inseto olha para o outro e encontra quem? E o ser humano, e aí ele vai picar o ser humano, ele vai transmitir um vírus novo, ele vai transmitir uma bactéria nova, que tu nunca tinha ouvido falar, isso é um vírus emergente, isso tem uma taxa de letalidade altíssima, e acaba matando um monte de gente, por quê? Porque tu desmatou aquela área, meu irmão, entendesse? Então, assim, essas doenças, a ebola, a da covid, a febre amarela, a zika, chikungunya, tudo isso, foi por quê? Porque a gente causou um desequilíbrio no ambiente, então depois a gente não pode reclamar que está tudo uma porcaria, porque a gente mesmo está fazendo isso, beleza? Então, assim, tu já tem uma ideia da importância de estudar ecologia. Agora, para a gente começar a estudar ecologia, a gente precisa primeiro conhecer os níveis de organização dos seres vivos. E aí a gente começa com a espécie. O que é uma espécie? A uma espécie são seres semelhantes que, ao cruzarem, geram descimentos férteis, né? Ou seja, existe ainda um fluxo gênico entre esses indivíduos. Tu não sabe isso? Vai estudar evolução, pô! É, tem aula de evolução, dá uma olhada na aula de evolução, para saber o que é uma espécie. E o que é uma população? População é um conjunto de seres da mesma espécie. Fácil, né? Inclusive, tanto que em evolução quanto em ecologia, nós nunca estudamos indivíduos. Sempre estudamos a população, tá? Sempre o grupo, um grupo de indivíduos da mesma espécie. E uma comunidade? O que é uma comunidade? Uma comunidade é um conjunto de seres de espécies diferentes. É um conjunto de populações, tá? É o conjunto de seres vivos de um determinado local. É a comunidade. Cuidado com isso, porque tem aquela questão de comparar o senso comum ao conhecimento científico. Tem gente que acha que a população é maior do que uma comunidade. Mas para a ecologia, não. A comunidade é um conjunto de populações. Então, a comunidade vai ser maior do que a população, beleza? E o ecossistema? Ah, o ecossistema é a comunidade, mas os chamados fatores abióticos. Como assim? Os fatores fisico-químicos. Temperatura, luminosidade, salinidade, pH, pressão atmosférica, umidade relativa do ar. Tudo isso são os chamados fatores abióticos. E a comunidade são os fatores bióticos, os fatores que têm vida. Quando você junta os fatores abióticos com os fatores bióticos, juntos, eles são chamados de ecossistema. Agora, uma coisa, uma observação, uma observação importante, tá? E bioma? Bioma? Bioma é um ecossistema. Agora, não é qualquer ecossistema. Bioma é um grande ecossistema com características muito bem definidas, tá? Eu defini bioma. É um grande ecossistema com características bem definidas. É uma floresta temperada. É uma pradaria. É uma savana. Sim, a Caatinga nordestina são biomas, são grandes ecossistemas com características bem definidas. Agora, qualquer ambiente é um ecossistema. Qualquer um. Tem seres vivos, claro. Então, por exemplo, esta sala que eu estou aqui, né, gravando essa aula, é um ecossistema. Por quê? Porque essa sala tem fatores fisico-químicos, tem temperatura, tem umidade relativa do ar, tá? Tem pressão atmosférica. E tem seres vivos. Pelo menos eu tenho. Mas, com certeza, aqui ao meu redor, existem, no mínimo, bactérias e fungos. Então, assim, existem seres vivos, existem fatores bióticos e existem os fatores abióticos. Então, isso aqui é um ecossistema. Um ecossistema artificial, claro. Mas é um ecossistema. Mas não é um bioma, tá bom? E, finalmente, a biosfera. Que a biosfera é o conjunto de ecossistemas do planeta Terra. Ou seja, é todo e qualquer lugar deste planeta que tem a vida, faz parte da biosfera. Beleza? Para a gente poder entranhar na ecologia, a gente precisa falar sobre cadeia alimentar e os dinestróficos. Ora, o que é a cadeia alimentar? É a transferência de matéria e de energia entre os seres vivos. Matéria e energia. Agora, tu vai lembrar, tá? Que... Lembra a lei da conservação das massas, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É, Lavoisier. Então, é importante lembrar isso. Que a matéria é cíclica. A energia, não. Pô, como assim, Hugo? A gente não lê, não estuda que na primeira lei da termodinâmica, que a energia é constante no universo? No universo é. No universo é. Quanto a energia é a mesma. Só vai sendo transformada como uma matéria. Mas na cadeia alimentar, não. Porque tem a segunda lei da termodinâmica que diz que a energia vai sendo perdida quando você realiza o trabalho. É, então... E essa energia vai sendo perdida na forma de calor. Então, preste atenção, porque isso é uma das poucas coisas na biologia que a gente usa a palavra sempre. Sempre a energia vai diminuir ao longo da cadeia alimentar. Não esquece isso, não. Não esquece. A matéria vai sendo reciclada, mas a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. E quem é que introduz essa energia na cadeia alimentar? Os produtores. O nível trófico de produtor sustenta a cadeia alimentar. Os produtores são os organismos autotróficos, as plantas, as algas, alguns grupos de bactérias são autotróficos. Eles vão pegar a energia do ambiente, principalmente a energia da luz, da fotossíntese. Não é quimiosíntese, mas é muito pequenininha comparada à fotossíntese. Então, a energia do ambiente vai conseguir armazenar essa energia na forma química, na forma de açúcar. E aí essa energia pode ser transferida para os próximos seres vivos. Sempre diminuindo, mas vai haver transferência. E o que é um decompositor? Decompositor é aquele que recicla a matéria. O decompositor pega a matéria orgânica, ele transforma em matéria inorgânica, que pode ser utilizada pelos produtores. Os decompositores são representados pelos fungos e pelas bactérias. Não todas as bactérias, mas algumas bactérias também são decompositores. Mas os fungos são os principais decompositores da natureza. E é importante a gente pegar e dizer que juntos, produtores e decompositores, eles se completam. Porque o produtor introduz energia, o decompositor recicla a matéria. Juntos eles não dependem de ninguém. Mas existe um terceiro nível trófico, que são os consumidores. É onde nós estamos localizados. Os consumidores, eles são organismos heterotróficos, então eles não vão extrair energia do ambiente, vai precisar de um outro serviço alimentar, você vai gastar parte dessa energia e, depois de morrerem, vão ser decompostos pelos decompositores. Então, os consumidores, eles não necessário eles existirem, mas eles existem na natureza, são muito comuns. É onde nós estamos, os animais são consumidores. Inclusive, nós subclassificamos esses consumidores de acordo com a sua alimentação. Se ele se alimenta do produtor, a gente diz que ele é um consumidor primário. Se ele se alimenta do consumidor primário, então ele é carnívoro, então ele passa a ser um consumidor secundário. Se ele se alimenta do consumidor secundário, ele vai ser um consumidor terciário. E assim, subsequentemente, como você vai ver aqui, nesse exemplo de cadeia alimentar, um exemplo clássico, qualquer livro traz, né? A plantinha servindo o alimento para o gafanhoto, o gafanhoto para o sapo, o sapo para a cobra, a cobra para o avião, tá? A plantinha como produtor, o gafanhoto, o consumidor primário, o sapo, o consumidor secundário, a cobra, o consumidor terciário, o gavião, o consumidor quaternário. Lembre-se que não existem cadeias alimentares muito grandes. Por quê? Porque como a energia vai sendo perdida, vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, então não tem como chegar a energia muito longe. Quanto mais próximo o protô, melhor, mais energias extraíram. Aqui tem algo que normalmente não é representado na cadeia alimentar, mas está aqui, que são os fungos aí como consumidores, como decompositores, na verdade. Não é porque o fungo pode se pegar... Tirando a posição de produtor, o fungo pode exercer em qualquer outra posição. Porque se ele se alimenta do produtor, ele é consumidor primário. Se ele se alimenta do gafanhoto, ele é consumidor secundário. Se ele se alimenta do sapinho, ele é um consumidor terciário. E assim, subsequentemente, a única coisa que ele não pode ser de jeito nenhum é produtor. Atualmente, a gente não representa o decompositor na cadeia, mas aí nessa imagem está boniquinha e tal. Ficou legal. Você gostou, né? Ele está representado. Beleza? Teias alimentares. E o que é uma teia alimentar? A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas. Dá uma olhada aqui, ó. Eita, ficou complexo, hein? Ficou complexo? Não, ficou fácil. Presta atenção, presta atenção. Você tem aqui as plantas como produtores. A minha meia aqui na imagem, a planta como produtor está aí vendo. Está vendo? Pronto. E aí você tem, por exemplo, esse pulgão é um consumidor primário, a aranha é um consumidor secundário, o chapim, que é um passarinho, é um consumidor terciário, a raposa é um consumidor quaternário, isso é uma cadeia alimentar. Mas tem outras cadeias alimentares. Por exemplo, tem aqui a planta, plantor, aí você tem a lagarta como consumidor primário, o escravelho como consumidor secundário, e tem esse falcão como consumidor terciário. Então já é uma outra cadeia. Essas cadeias podem se entrelaçar, né? Aí a gente diz que é uma teia alimentar. Se eu perguntasse a você, quantos níveis tróficos essa raposa pode assumir nessa teia alimentar? Vamos dar uma olhada? A gente já falou aqui de uma cadeia que ela participa. Planta, pulgão, aranha, chapim e raposa. Aqui ela está sendo consumidor quaternário, né? Pulgão é primário, aranha é secundário, chapim é terceira, a raposa é quaternário. Mas se não for este caminho, se for o caminho aqui do coelho, planta, aí o coelho é o consumidor primário, a raposa pode ser o consumidor secundário. Mas se não for esse, se for o caminho aqui do sapo, a planta é o produtor, o sapo é o consumidor... Não, a minhoca é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário, a raposa pode ser o consumidor terciário. Se ela come o pombo, ela também é secundária. Se ela come aqui o musaranho, lá embaixo ela também vai ser terciário. Então quais são as posições que a raposa pode exercer nesta cadeia alimentar? Eles são animais carnívoros, né? Então ela não pode ser primária, muito menos produtor. Ela pode ser consumidor secundário, pode ser consumidor terciário, pode ser consumidor quaternário. Na teia alimentar mostrada aqui. Aí vem uma outra pergunta para você. Qual é que é mais vantagem para a raposa consumir, considerando a mesma quantidade de matéria? Considerando a mesma quantidade de matéria, é mais vantajoso para a raposa alimentar-se do sapo, que ela é consumidor terciário, alimentar-se do coelho, que ela é consumidor secundário, ou se alimentar-se do chapim, que ela é consumidor quaternário? E aí? Se você disse do coelho, você aceitou por quê? Lembra que eu acabei de falar que quanto mais próximo do produtor, mais energia. Então, considerando a mesma quantidade de matéria, alimentar-se do coelho, ela vai conseguir mais energia, porque ela vai ser consumidor secundário, vai estar mais próximo do produtor. Beleza? Para um ecossistema, é muito mais interessante ter uma teia alimentar extremamente complexa do que ter várias cadeias alimentares isoladas. Por quê? Porque existem alternativas. imagina naquela cadeia anterior, se por acaso, devido à poluição, os sapos morressem, o que acontecia? As cobras morriam, os gaviões morreriam, ia ter uma sequência de mortes, ia abrir a praga, ia abrir a gafanhoto e tal. Aqui não. Se esse sapinho aqui morrer, a raposa pode comer coelho, pode comer o chapinho, pode comer o pão, pode comer o mussareno. Existem alternativas. Então, quanto mais complexa ter alimentar, mais equilibrado é o ecossistema, porque se acontecer algum problema com alguma das populações, existem outras populações que podem exercer aquela função, podem assumir aquele nível trófico naquele ecossistema. Beleza? Vamos continuar. Para a gente fechar esse primeiro tópico, dos conceitos básicos de ecologia, vamos falar de uns outros conceitos que podem aparecer. O que é um hábita? O hábita é o local onde o ser vivo vive a maior parte do tempo. Então, assim, tal ser vivo vive no cerrado brasileiro. O lobo-guará. O lobo-guará é característico do cerrado brasileiro. Ele é o hábita dele. Entendesse? O, sei lá, o mico-leão-dourado, ele vive na mata atlântica da região do sul do nordeste e do sudeste brasileiro. Aquele é o seu hábita. Então, o hábita é onde passa a maior parte do tempo de sua vida. Eu estou falando a maior parte do tempo porque existem aqueles animais que são migratórios, né? Que vão para um, vai para um lado, na outra época do ano, vai para o outro, tal. Então, ele pode ter, né, o hábita vai ser o local onde ele vai passar a maior parte do tempo, né? Ou ele pode ter até dois hábitos. Então, o hábita formado por duas regiões vai depender muito do organismo que a gente está estudando, tá? E o que é o nicho ecológico? O nicho ecológico é um resumo da vida de um ser vivo. Muita gente confunde isso com nível atrófico. É um nível atrófico. O nicho ecológico é a posição que o ser vivo exerce no meio. Nada disso. O nicho ecológico é um resumo da vida dele. Inclusive, o nível atrófico também está dentro desse negócio. Como assim? Ora, faz parte... Não, resumo da vida? Então, o hábita que ele vive, né? Sim, a posição que ele exerce na cadeia alimentar, se ele é consumidor, se ele é produtor, se ele é decompositor, se ele tem parasita, se ele tem predador, a hora que ele sai para se alimentar, como é que ele se reproduz, ok? Tudo isso faz parte do seu nicho ecológico, que é um resumo da vida daquele ser vivo, tá? Isso que é uma ecótone. Ecótone é uma região de transição entre dois grandes ecossistemas, tá? Eu trouxe esse mapa aqui, né? Os domínios morfoclimáticos do Brasil, que a gente vai ter uma aula sobre isso em ecologia, que a gente estuda hoje em dia, são o quê? São as adaptações dos seres vivos aos ecossistemas brasileiros. Isso é o que importa na ecologia, tá? Se quiser se dar bem na prova, tem que se ligar, como é que você estuda, mas isso é uma aula mais para frente. Você vai acompanhando a ecologia, você vai se dar bem nisso aí. Aí você tem os principais domínios morfoclimáticos brasileiros, que você tem a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Mata de Araucárias, lá no Paraná, no Sul, os Pampas Gaúchos, esses são os principais domínios morfoclimáticos brasileiros, os principais biomas brasileiros, aí você vê que existem mais áreas que estão aí em branco, o que é isto? Isso são as áreas de transição, porque tu não pode acreditar naquele mapa ridículo que bota uma linha dizendo daqui para cá é Floresta Amazônica, daqui para cá é Cerrado. Não pode, não é possível, tem uma fronteira, imagina um animal passou do Cerrado para Floresta Amazônica, epa, 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 vá-se embora daqui, que isso aqui não é o seu lugar. Isso não existe, tá doido, tá doido, então existe áreas de transição que não é nenhuma coisa e nem outra, essas regiões são chamadas de epótoni, são áreas de alta diversidade, por quê? Porque tem espécies de uma e espécies de outro bioma, tá? E outra coisa, é uma área de alta competição, fight, fight, cacete, por quê isso? Porque justamente é uma área de transição, então ali a briga pelo espaço, a briga pelos recursos naturais é muito grande naquela área, tá? Então existe sempre uma área de transição. E outra coisa, essa área de transição ela não é fixa, porque vai depender das condições ambientais, ah, o efeito do Elmio vai causar seca no Nordeste, causar seca no Nordeste então a caatinga avança sobre o epótoni, né? Então o epótoni vai diminuir naquela área próxima à caatinga, porque vai haver uma dominância das espécies que são adaptadas a esse ambiente seco. Não, agora vai ser o Laninha, né? Que aí vai ter mais chuva no Nordeste, então a caatinga dá uma regredida, né? Então o epótoni vai se expandir mais em cima da caatinga e assim vai, tá? Então você tem essa variação dessas regiões de transição, né? de alta diversidade que obviamente elas estão presentes na transição de todos os grandes ecossistemas, tá bom? Inclusive um manguezal, ele pode ser classificado como ecossistema, ele pode ser classificado como macotone, vai depender muito do autor, tá? E finalmente vamos para o potencial biótico, o potencial biótico, potencial biótico é a capacidade que uma população tem de crescer naquele ambiente, tá? É o máximo que ele pode crescer, essa linha aqui em preto, tá? É o potencial biótico, tá? Agora assim, é praticamente impossível atingir o potencial biótico, por quê? Porque existe a realidade, tá? Qual é a realidade? É a realidade que o ambiente tem dificuldades, quais são as dificuldades? O tamanho do espaço, tá? A quantidade de recursos, de água, a competição entre os seres vivos, a presença de peradores, a presença de parasitas, tá? Todo esse conjunto de características que podem limitar o crescimento de uma população, que podem diminuir o seu potencial biótico, é chamado de resistência do meio, resistência ambiental. Então, o potencial biótico menos a resistência ambiental gera o crescimento real, que é essa linha em vermelho que você está vendo aqui, ó, tá? Então, essa linha em vermelho, ela vai representar o que é realmente o crescimento real daquela população naquele ambiente, tá? Uma, duas coisas. Primeiro, você percebe que no início do crescimento da população, você está vendo que a resistência do meio é menor e aí, aos poucos, quanto maior a população, maior a resistência do meio, por causa da competição, né? Olha, quanto mais indivíduos daquela população, maior a competição por recursos, então, vai haver dificuldades para o crescimento daquela população. E a segunda observação aqui é que todo ambiente vai ter o seu suporte, né? Essa linha azul aqui representa o suporte que é o máximo que aquele ambiente suporta daquela população. ultrapassar essa linha de suporte, ultrapassar aquele limite de quantidade de indivíduos, a seleção natural vai se impor mais fortemente e aí a taxa de natalidade do I, a taxa de mortalidade aumenta, a taxa de imigração do I, a taxa de emigração vai aumentar naquela população, a população vai diminuir, quando ela ficar abaixo do suporte, tá sobrando recursos, tá sobrando ambiente, aí a taxa de natalidade aumenta de novo, a taxa de mortalidade diminui, a taxa de imigração aumenta, a taxa de imigração diminui e essa população volta a crescer, formando essa ondinha que você está vendo aí do crescimento real, quer dizer que essa população está em equilíbrio, em equilíbrio, em biologia não é uma linha reta, tá? Em equilíbrio é justamente essa ondinha aí, essa pequena oscilação dentro desse limite chamado de suporte. Beleza? Muita coisa? É, principalmente, um assunto gostoso, mas é muito bom para a ecologia, dá para você entender tudo, até você repetir essa aula se você precisar, então é uma coisa muito tranquila. Agora, deixa eu dizer uma coisa, vamos fazer quesito? Porque se você estudou e não fez nenhum quesito, não adentro do nada, tá? Vamos fazer exercício? E aí vem, vamos treinar. a figura representa um dos modelos de um sistema de interação entre seres vivos. Quando você olha essa imagem aqui, você diz, meu Deus, é um circuito elétrico, não! Que circuito elétrico? Tá? Na verdade, isso aqui representa uma teia alimentar, é, vai representar uma teia alimentar, então você tem os seres P1, P2, P3, são seres vivos, tá? Perceba, quero que você preste atenção a uma coisa, essa bola aí, esse círculo, como é no meio, se é energia, energia, tá? Essa energia, ela tá sendo introduzida no sistema, ela vem de fora e se introduzida no sistema. Quem é que tá introduzindo, o sistema é esse tracejado, né? Esse retângulo aí tracejado. E quem é que tá introduzindo a energia, pô? Quem tá introduzindo energia é P1, e quem é que introduz energia no sistema? O produtor. Então tu já sabe que P1 é o produtor. Entendeu essa ideia? Então F1 é o processo autotrófico, tá? É uma fotossíntese, aqui, fotossíntese, fotossíntese, bota fotossíntese, tu tem, né, muito mais chance de acertar. F1 é fotossíntese, P1 vai ser o produtor. Aí P1 vai servir de alimento pra P2. Então F2 é a ingestão. É a ingestão de P1 por P2. P2 tá comendo P1. Então P2 é o quê? Consumo do primário. Consumo do primário. E P3? P3 tá comendo os dois. P3 é onívoro. Tá comendo tanto o produtor quanto o consumo do primário. Ou seja, ele tá se comportando tanto quanto o herbívoro quanto o carnívoro. Ele é onívoro. Ok? Então F3 e F4 é essa ingestão, né, de P1 e P2 por P3. E ele vai perguntar justamente isso. Ele diz, ó, ela apresenta duas propriedades P1 e P2 que interagem I e essa setinha aí, né, no meio, para afetar uma terceira propriedade de P3 quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia. É. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 representa as plantas verdes, P2 um animal herbívoro e P3 um animal onívoro. Acabou de falar sobre tudo isso. Isso já disse a você, tá? A função interativa I representa a proporção do quê? I é a alimentação de P1 e P2 por P3. Não é não? P3 está comendo P1 e P2. É isso que você está vendo. P3 é o predador de P1 e P2. Então essa interação I é isso aí que ele representa. Aí tu vai procurar as alternativas, as respostas, tá tranquilo, a letra C. É. P3 utilizada. Poxa. Não, menino. Pera aí. Que dedê. Não, não. Não, letra D de dado. D de dado. P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. Corrigi isso aí. Isso é letra D. D de dado. Tá? Ih, rapaz. Aí, Carlos Louvo. Estou marcando errado, pô. Pouco, não é não? Letra D de dado. Corrigi. Corrigi. Não vai marcar errado, não. Tá? Letra D de dado. P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. Tá? Para não ficar essa marca, impressão. Vamos fazer outra. Em um ecossistema é observado a seguinte teia alimentar. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam com o consumidor de quê? Vamos lá. Ave, ave. Ave tá aqui, ó. Ave come peixe. Ave come peixe. E ave come malusco. A ave só tá comendo peixe e malusco, certo? Malusco pode comer alga. Peixe tá comendo só malusco, inseto, copéia, copéia não, cruxá sozinho. Tá? Rapaz, tem muito mais caminho pro peixe do que o caminho pro malusco, não é não? Porque você for roca de alimentar alga, produtor, serve alimentar inseto que é consumidor primário, que serve alimentar para pesca, consumidor secundário, que serve alimentar ave, que é o consumo do terciário. Então, ave, você é o consumo do terciário. Mas tem outro caminho. Alga, produtor, inseto, consumo do primário, copé, pode consumo do secundário, peixe, consumo do terciário, ave, consumo do quaternário. Eita, ave, também pode ser consumidor quaternário. Se tem ciário, você é quaternário. Aí tem aqui, algas serve para molusco, molusco, para peixe, peixe para ave. Tem mais, segunda, ave de novo, terciário. Mas e se a ave comeu o molusco dele? Ela pode, olha aqui, a seta. Ela pode. Ela vai se comportar como consumidor secundário, como consumidor de segunda ordem. E a pergunta que ele está fazendo, a ave aqui não está sendo herbívora, então não pode ser consumidor de primeira ordem. Então, o mínimo que ela pode ser é consumidor de segunda ordem, consumidor secundário, se ela alimentar-se de moluscos que comem algas. Beleza? Resposta vai ser o quê? Letra A? B de boa. Aí está marcado certo. Letra B de bola. Então, aula de introdução e ecologias, principais conceitos, tá? Se liga, vai ter a segunda aula que a gente vai falar sobre pirâmides alimentares. Cheiro de Ricardo Lobo e até a próxima aula. Cheiro de Ricardo Lobo e até a próxima aula. Cheiro de Ricardo Lobo e até a próxima aula. Cheiro de Ricardo Lobo Cheiro de Ricardo Lobo